Música 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 Oi, dê oi! E caça cola não é coitado só? A pazar. É a pazar. Você procurou colar para você. O que você gostou dessa? A pazar. A pazar, você vai ter uma pazar. Qual é a pazar? Qual é a pazar. Sim, você vai ver a pazar a pazar. É a pazar. Olha, 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 olha. Que colar está no pazar? Tem? Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os péss�os que eles fecham a presида com a cilassagem. Vocês não podem ir a casa? Não. Essa é uma aula? Todo mundo faz. O que dá uma aula? Tem uma aula de água. Ele vai comer alguma coisa? Não. Aqui está tudo. Está indo para você, não? É muito bom, não? Sim. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, 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 não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não.